Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A primeira instância da Justiça Militar da União, em Bagé, no Rio Grande do Sul, condenou um cabo do Exército, motorista de uma viatura blindada, por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O militar foi condenado a um ano e quatro meses de detenção com a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de dois anos e o direito de apelar em liberdade. Ele foi considerado imprudente durante a condução do veículo, que acabou com a morte de um colega de farda durante uma operação militar de treinamento do Exército. A Justiça de São Paulo condenou um advogado a pena de três anos de prestação de serviços comunitários e pagamento de 20 salários mínimos por ter feito comentários homofóbicos durante um júri popular em 2019. Entre eles, Celso Vendramini havia dito que vai ser gay lá na Rússia para ver o que acontece. Vendramini, de 68 anos, é conhecido por atuar há mais de 30 anos nas defesas de PMs investigados por diversos crimes. O Tribunal de Justiça de Pernambuco oferece gratuitamente aos cidadãos a emissão online de certidões, dentre elas a mais requisitada, que é a certidão negativa de antecedentes criminais. Um documento muito utilizado nos casos de aprovação em concursos públicos ou na seleção de um emprego. De acordo com as estatísticas do Tribunal, somente no ano de 2023 já foram emitidas cerca de 40 mil documentos dessa natureza, chegando ao número de 500 certidões diárias. Mais informações no site do Tribunal. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!